Estamos começando mais um programa Questão de Fé, sempre neste tempo da Graça de Deus, onde nós estamos conversando e refletindo sobre a nossa fé aqui em nossa TV Nazaré, aquilo que pode nos ajudar sempre mais a poder nos aproximar de Deus e entender o conhecimento para que na nossa vida nós entendamos de fato a resposta que podemos dar ao amor de Deus por meio daquilo que a Igreja, na Palavra de Deus, no Magistério, nos Sacramentos, ela sempre nos ensina. E hoje, de modo particular, nós temos a alegria de poder aqui receber Mons. Cid, Mons. Cid, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma grande satisfação poder estar aqui e hoje nós iremos conversar talvez um assunto que é de uma curiosidade muito importante para todos nós e que ao mesmo tempo também diz respeito à nossa fé, que é a aparição de Nossa Senhora de Fátima, o senhor que é pároco, ela é da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, além de que é o nosso vigário-geral, primeiro, da nossa arquidiocese e depois também diretor da nossa Fundação Nazaré de Comunicação e de modo especial, talvez não teria a pessoa melhor para poder nos falar sobre a aparição de Fátima como a sua pessoa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Em primeiro lugar, quero que agradeço o convite para estar aqui, esse é um tema que para mim também, eu diria, é um ponto até de busca de compreender melhor essas coisas, já que eu estou lá agora no santuário e poder aqui compartilhando com você essa compreensão dessas coisas, também ajudar o nosso povo a ter melhor conhecimento daquilo que significa para nós e para a igreja as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Zé, o senhor que é nosso também professor de História lá do nosso Instituto para Formação Presbiterão, nós poderíamos já perguntar, Padre Cid, primeiramente já começando, próprio do início, dessa redundância, de qualquer forma, começando do início, do ponto de vista histórico, como é que nós poderíamos sintetizar a presença de Maria a partir da Sagrada Escritura? Quem foi Maria do ponto de vista histórico? Bom, então, para nós, Nossa Senhora ou Maria, é a Mãe de Deus, acho que uma das primeiras expressões da nossa compreensão, do nosso conhecimento de Maria e poderíamos dizer da nossa fé também, é que ela é a Mãe do Filho de Deus, exatamente por aquilo que aconteceu com ela, ela foi chamada, escolhida por Deus, para ter, não esse privilégio, mas ter, digamos, esta missão. Eu acho que o fato de Maria ter sido escolhida não é um privilégio especial, mas é própria uma missão que Deus lhe deu, para que se pudesse completar e planificar a redenção que deveria ser operada pelo próprio Filho. Então, é aqui que começa, eu diria, toda essa grande aventura de Maria, toda essa compreensão da história da salvação, e tudo mais que nós conhecemos dela decorre daqui. Lá no tema da nossa festa, inclusive, nós colocamos, sintonizando um pouco com tudo aquilo que está acontecendo na igreja, neste tempo, dos 50 anos do concílio, ano da fé, tivemos esta audácia, digamos, de escolher um tema, assim, bem forte, bem profundo, que é exatamente isso, Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, que é o título, podemos dizer, dado a ela durante o concílio, acrescentando o aspecto missionário, por causa do nosso projeto missionário aqui de Belém. Então, a partir, eu diria, dessa compreensão que vem de lá das Sagradas Escrituras, nós podemos compreender todo o papel, a missão, a figura dela, a pessoa dela, e a sua história sempre integrada à do Filho. Não podemos entender Maria sem Cristo, Maria sem Jesus. Então, todos os títulos dados a ela, tudo aquilo que decorre, eu diria, até mesmo essas experiências das chamadas aparições, os títulos que são dados a ela, decorrem, portanto, dessa integração da sua pessoa à missão do próprio Filho. É, falar de Maria do ponto de vista histórico, nos ajuda muito a compreender até mesmo determinadas respostas que talvez nós podemos dar hoje sobre todo o sentido que nós damos à figura de Maria. Não é uma figura, talvez, mitológica, não é uma figura que talvez foi inventada, uma história inventada para um determinado grupo, para que depois se pudesse justificar, quem sabe, o fenômeno que hoje no mundo todo é reconhecido. Mas, o próprio fato de que ela é presente, e aquilo que nós sabemos da presença de Nossa Senhora, aquilo que nas Sagradas Escrituras, com textos de mais de dois mil anos atrás, nós temos. E que, como o Senhor falava de fato, é a mãe de Deus, aquela escolhida para poder ser a mãe de Jesus, e do qual também, hoje, na nossa vida, temos esse testemunho. Além do ponto de vista histórico, mas, sobretudo, do ponto de vista de fé. E daí entra, então, a figura de Maria como mãe de Deus, como nossa mãe, ali naquele momento da entrega, de Jesus na cruz, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E hoje, nós já conhecemos a figura de Maria, aí sim, agora, podemos entrar por meio das aparições. Hoje, nós sabemos que existiram aparições reconhecidas pela Igreja, dentre as quais, aquela que hoje nós iremos falar, que é a aparição de Nossa Senhora, sob o título de Fátima, na cidade de Fátima, em Portugal, que, inclusive, a sua paróquia é intitulada a ela, né? A Nossa Senhora de Fátima. Parcide, como nós poderíamos, então, falar hoje das aparições na Igreja? O que é uma aparição para a Igreja hoje? Bom, então, existe hoje uma grande discussão, né, que a Igreja, que é acolá, procura, eu diria, canalizar para a ortodoxia, que são, de fato, essas aparições, né, não só de Maria, mas também a gente sabe que tem pessoas que veem, ou tem, né, revelações feitas pelo Nosso Senhor também, né, Mas as aparições, elas são expressões de uma espécie de uma revelação privada, né, que algumas pessoas têm, né, escolhidas por Deus para acolher uma mensagem que vem do céu, né, próprias aparições de Fátima vão mostrar isso, né, as crianças perguntam quem és tu, de onde vens, o que é que tu queres, né, e Nossa Senhora sempre responde para elas, eu venho do céu, né, Então, a aparição, eu diria, é uma revelação privada, né, que é feita a algumas pessoas. Existem dezenas de aparições, né, de Nossa Senhora, quando de vista da devoção popular, né, algumas são aceitas pela Igreja, né, já foram, digamos assim, comprovadas, né, e se tornam quase que domínio da própria Igreja, não só revelações a pessoas particulares, Mas a revelação, eu diria, é uma dádiva divina, né, que Deus concede a umas pessoas para que, através, no caso aqui de Maria, de Nossa Senhora, uma mensagem seja transmitida, dentro de um contexto, de uma realidade, de uma situação, né, e às vezes realidade de sofrimento, de angústia, né, e que transmite, de fato, uma realidade divina, uma vontade divina para que essa realidade mude, né, para que essa realidade se transforme. Se a gente vai pensar Guadalupe, por exemplo, né, vai pensar a própria Fátima, Portugal, enfim, tantas outras, existem situações, né, às vezes até de angústia, de sofrimento para a humanidade, e que Deus, através de Maria, revela uma maneira de sair, ou possibilidade de saída desse sofrimento, dessa situação. Então, eu acho que é bom até esclarecer isso, né, poderia dizer, talvez até chocando um pouco, ninguém é obrigado a acreditar numa revelação dessa, chamada revelações parciais ou privadas, né, porque, do ponto de vista teológico, as verdadeiras revelações, elas estão contidas na Bíblia, né, Deus, ao longo do tempo, preparou o povo de Deus, né, para a chegada do seu Filho, que é a maior revelação. E a Igreja define, sobretudo através do Catecismo, que Jesus não é só a maior revelação, mas a revelação definitiva, depois dele não há outra revelação. Tanto que, inclusive, eu explicava aqui em determinados programas, na nossa, até do Conversa com o Meu Povo, quando eu tive uma oportunidade de poder fazer, falando sobre o que é a revelação e tradição, do ponto de vista teológico, né, como a Igreja diz no Catecismo da Igreja Católica, a revelação, ela cessa com a morte do último apóstolo, né, que são eles que, a partir daí, tem a tradição, a tradição é a conservação daquilo que justamente os apóstolos nos transmitiram por meio da pregação hoje, até mesmo do ponto de vista técnico da palavra revelação, falar de revelação hoje é meio ambíguo, né, porque, segundo a nossa doutrina, de fato, a revelação já teve início na criação do mundo e vai até, justamente, a vinda de Jesus Cristo, os seus ensinamentos e os apóstolos que absorvem esses ensinamentos, eles escutam e depois pregam, porque aquilo que nós conhecemos hoje é graças à pregação dos apóstolos, né, e a partir daí, então, essas revelações, elas, como a gente diz, cessaram com a morte do último apóstolo. Hoje a Igreja tem o compromisso da tradição, de conservar aquilo que foi colocado, aquilo que foi dito pelos apóstolos. E tenho a impressão de que as aparições, uma das, dos critérios para que a Igreja hoje possa reconhecer uma aparição é justamente a tradição. É uma revelação que eu acho que vai justamente ligada à tradição da Igreja. Uma aparição que acontece, talvez, se falar uma coisa totalmente diferente daquilo que... Existe até um documento, né, da Igreja, que vem através da congregação do Santo Ofício, né, Da Doutrina da Fé, né, Doutrina da Fé, desculpa, é o costume também, né, da história, da história da Igreja, mas é da congregação da Doutrina da Fé, exatamente para esclarecer isso, né, foi até um pedido do próprio Papa João Paulo II, quando fez a leitura do chamado Terceiro Segredo, de Fátima, ou Terceiro Aspecto do Segredo de Fátima, e ele, então, muito preocupado com a repercussão disso, fez com que, de fato, através, né, desse documento, nós tenhamos essa clareza daquilo que é a revelação pública, uma revelação que leva e que conduz à fé verdadeira, e uma revelação parcial, uma revelação, uma comunicação, né, privada, em que, dependendo das circunstâncias, realmente ela pode ser aceita ou não pela Igreja, né, porque, infelizmente, às vezes, nesses aspectos, tem muita coisa inventada, criada a partir, né, de uma pessoa que diz ter as visões, né. Por isso que a Igreja é muito prudente, de fato, quando diz, né, não é que qualquer aparição seja reconhecida, mas tem todo o critério que, justamente, a Congaricação Adriana da Fé, até mesmo ela já estipulou, devido a tantos fenômenos que nós temos de aparições, né, no Brasil mesmo, se nós formos considerar, existem mais de 30 aparições aí relacionadas à Nossa Senhora, e das quais se precisa ver, aí, aquilo que eu dizia, talvez, o conteúdo, né, como o senhor mesmo falava, tem que ter uma prudência, realmente, muito grande, é, e eu diria até, quando elas se tornam uma ajuda, elas são auxiliares à fé, mas elas não tocam, absolutamente, naquilo que é o conteúdo da fé, né, não desfazem, não mexem, não desalinham, não desarrumam, né, porque, às vezes, aqui e acolá, a gente vê cada história, né, de pessoas que dizem ter revelações, enfim, e, às vezes, não são coisas que, realmente levam uma comunhão, né, que levem a uma vida eclesial mais harmônica, às vezes, provoca até dissensões, então, é lógico, isso não pode ser uma revelação divina, né, uma revelação que vem de Deus, que, de fato, leva uma vivência de uma fé mais autêntica, e leva as pessoas a procurar a Deus de uma forma mais correta, mais forte, mais profunda, enfim, acho que, aqui, nesse momento, precisaríamos, de fato, colocando, sobretudo, as chamadas aparições de Fátima, ter essa clareza que a igreja aceitou, né, isso como algo que contribui para a vida da igreja, né, não ferem a ortodoxia, não estão em desalínio com aquilo que a igreja realmente prega, né, e, nesse sentido, podem ser aproveitados como dons espirituais, né, realmente a força de Deus que vem através da mensagem de Maria, e que as pessoas podem acolher, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade. E, para a aparição de Fátima, então, nós vimos que foi uma aparição, das tantas aparições reconhecidas pela igreja, nós temos Guadalupe, no México, nós temos Lourdes, na França, e Portugal, Fátima. Então, como nós poderíamos falar da aparição de Fátima, do ponto de vista do seu conteúdo, da sua mensagem hoje, para que a gente possa entender o reconhecimento dessa aparição hoje para nós? Então, assim, do ponto de vista histórico, assim, rapidamente, acho que muita gente conhece a história, né, Então, nós temos o fato que Nossa Senhora apareceu para três pastores, né, pequenos pastores, Lúcia, Jacinta e Francisco, no dia 13 de maio de 1917, foi a primeira aparição, exatamente num lugar chamado Cova da Iria, em Fátima, né, e com eles, digamos assim, tabulou um relacionamento, né, muito interessante, que se prolongou, né, num processo muito interessante, até outubro, né, de, naquele ano, sempre no dia 13, né, somente houve um dia, um mês, que foi mês de agosto, em que as crianças foram levadas por um administrador lá, né, que queria arrancar a força, né, os chamados segredos, e os prendeu, então, Nossa Senhora não apareceu naquele dia, apareceu dois dias depois, no dia 15 de agosto. Então, sempre, as aparições, né, sempre revelaram, digamos assim, uma preocupação que vem com a mensagem do céu para a realidade histórica do tempo presente, né, e também para todo o tempo, né, uma mensagem que serve, ou que tem a sua atualidade, né. A gente sabe que naquele ano, é, estava eclodindo até, assim, a Primeira Guerra Mundial, né, a Primeira Guerra tinha começado ali por volta de 1914, foi até 1920, né, mais ou menos nessa data, nesse período, com todas as repercussões do antes e do depois, né, da, dessa, da eclosão de uma guerra, que, na verdade, se a gente for pensar, não era bem uma guerra mundial, mas era uma guerra mais continental, né, europeia, propriamente dita, mas que teve repercussões, né, em muitas partes do mundo. E, exatamente naquele ano, também, podemos dizer assim, explodia no mundo, eclodia no mundo, o movimento comunista, né, com a Revolução Bolchevique na Rússia, e com a possibilidade de espalhar, né, aquelas ideias, a ideologia comunista, para todas as partes do mundo. Então, havia uma preocupação muito grande, porque, né, a ideologia, ela é, sobretudo, materialista, ateia, e já se tinha os primeiros, né, as primeiras expressões de sofrimento da Igreja, né, no leste europeu. Era até um dos riscos, até mesmo de, pregando o materialismo, de fato, reduzir ainda mais a fé. Exatamente. A aparição de Fátima, realmente, ela aparece como uma grande resposta. E, disso, a gente pode, de fato, conversar ainda mais, né, a sua presença aqui é muito importante e uma alegre para nós. E você também, caro irmão, caro irmão, vamos continuar falando sobre as aparições de Fátima, essa grande aparição tão bonita para a vida da nossa Igreja, da qual nós temos comunidades e, sobretudo, a paróquia, o Santuário de Fátima, conhecido por todos nós, que daqui a pouco estará na sua festividade. Nada melhor do que conversar sobre aquilo que também é para você, de interesse, de curiosidade, sobre o que é as aparições na vida da Igreja. Nós voltaremos logo mais com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé. Hoje, falando de uma das grandes questões que dizem respeito, de fato, à nossa vida de fé, que são as aparições de Nossa Senhora ao longo da história, das quais todos nós conhecemos. Nossa Senhora, como nós vimos no primeiro bloco, é essa figura histórica comprovada pela própria Sagrada Escritura, e, portanto, não é uma teoria, uma ideologia criada para que hoje fosse o fenômeno que é para nós, não só do ponto de vista sociológico, político, mas também do ponto de vista religioso. Ela que, para nós, é mãe de Deus, é mãe de Jesus Cristo. Então, uma grande importância que, de fato, ela tem na vida de cada um de nós. E temos alegria, então, de estar aqui com o padre Mons. Cid, Mons. Cid, desculpe, Mons. Cid, que está dando essa alegria de poder estar aqui conosco, falando da aparição de Nossa Senhora de Fátima, já que ele é pároco também da paróquia do Santuário de Fátima. E, então, falávamos, pode-se, sobre o contexto histórico do qual a aparição de Fátima surge. Falávamos, então, da explosão da Primeira Guerra Mundial, falávamos da Revolução Comunista ali, vinda da Rússia, Revolução Bolchevique, todas as outras coisas, tudo ligado ao contexto histórico, portanto, onde a aparição de Fátima está inserida. E, a partir daí, então, como o senhor falava, dentro desse contexto histórico está a aparição de Fátima. A aparição de Fátima, então, o que seria para decidir, talvez, uma resposta a esse contexto histórico ou o que nós poderíamos considerar? Bom, olhando, eu diria, o desenvolvimento, até, dessas aparições e as repercussões que elas tiveram na história, então, eu diria, de fato, aí uma proposta, eu diria, até, de uma mudança da sociedade como tal. Tudo aquilo que vinha acontecendo, né, desde os séculos chamados modernos, né, onde, de fato, essas, sobretudo o aspecto cultural, ele foi muito desafiador para a igreja, né, e, sobretudo, provocando também, né, esse descentramento de Deus, digamos, né, da vida das pessoas, onde a primazia da fé, ela cede lugar, né, à ciência, à razão, enfim, isso vai, evidentemente, mudando a cabeça, o coração das pessoas, até se chegar ao que nós chamaríamos o materialismo, né, ou o ateísmo. Então, esse período, né, do início do século XX, realmente foi muito desafiador para a igreja, né, e, eu diria, os prejuízos à fé, realmente, foram muito grandes, né, então, quase que aos poucos, aos poucos, né, as pessoas iam se afastando, se afastaram de Deus, né, e, evidentemente, da igreja. E, eu, eu quero acreditar que essa, né, havia aqui uma preocupação, não só nossa, como igreja, mas, a preocupação de Deus, diríamos, naquele momento histórico de dizer uma palavra à humanidade. E, Maria foi porta-voz, né, digamos, dessa, dessas, dessas propostas de uma mudança radical, né, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Se nós formos analisar o chamado Segredo de Fátima, né, que foram as revelações que mais impactaram, né, a todos, foi exatamente essa revelação de Nossa Senhora, chamada O Segredo de Fátima, que é, tem três partes, né, são três, três grandes aspectos. Um dos primeiros, o primeiro é exatamente isso, né, vem, segundo a Lúcia, que escreveu, né, um livro sobre isso, e depois escreveu ao Papa também, ao Bispo de Leiria, que era, né, aquela região estava sujeita a ele, ela dizia, ela primeiro teve uma visão do inferno, né, uma visão dantesca, diríamos, daquilo que seria o inferno. O segundo, a segunda parte dos segredos, ela diz exatamente essa preocupação com a questão da Rússia, né, e Nossa Senhora pedia, através, né, dos três pastorinhos, que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração, porque se assim não acontecesse, a Primeira Guerra, ela não teria, né, ela não teria acabado, digamos assim, viria uma Segunda Guerra, e realmente essa ideia, né, do materialismo, do ateísmo, ela se propagaria praticamente em todo o planeta, em todo o universo. Então, essa revelação, diria, né, a segunda parte do segredo, realmente lá, talvez tenha sido aquela que mais causou, né, preocupação, tanto que, até do ponto de vista histórico, havia uma proposta que foi dada, se eu não me engano, ao Papa Pio XI, para ele fazer isto, ele acabou não fazendo, né, no Papa Pio XII, que então, quando soube da história do segredo, ele imediatamente fez a consagração da Rússia, o coração imaculado de Maria, e exatamente para, né, segundo a compreensão que se tinha, frear, né, um pouco o avanço, né, dessas ideias que realmente seriam danosas à fé e a toda, toda a sociedade. E o terceiro segredo, o terceiro segredo, ele permaneceu meio assim, né, uma coisa muito, como a gente poderia dizer. Foi o mais, talvez, guardado. Mais guardado, né. Inclusive, segundo os históricos, os papas, quando entravam, quando viam o terceiro segredo, até João XXIII, né, pediu para ler. Foi o primeiro a ler, né. Desde João I, João Paulo I, João XXIII. Porque havia uma, digamos, só para lhe interromper, havia uma espécie de cláusula, diríamos, né, na, 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 quando Lúcia escreveu aquele, né, o terceiro segredo, ela dizia, esse segredo só pode ser depois de 1960, né, tem um pouco isso. Então, foi, na verdade, o primeiro a ler esse segredo foi o Papa, além do Bispo de Leiria, né, que leu, mas guardou, respeitou a vontade dela. Então, João XXIII, quando se tornou Papa, foi o primeiro a ler. Mas ele pediu para guardar novamente, né. O Papa Paulo VI, né, foi o segundo Papa a ler, dizem que ele teve, assim, um impacto muito grande, chegou a desmaiar, né. E o terceiro foi o João Paulo II. E a questão era essa, né, se colocava assim, dizia a respeito exatamente à figura do Papa. Ele tinha uma visão de um bispo todo vestido de branco, que subia, né, um monte, que seria alvejado por flechadas, por tiros, dados por soldados, né. E isso porque tinha um anjo, né, que tinha uma espada flamejante na mão, né, na mão esquerda, né, na mão esquerda. E, então, essa espada realmente era uma espada que transmitia dor, sofrimento, derramamento de sangue, provocava muito martírio. E a outra visão que ela teve, ao mesmo tempo, é que Nossa Senhora, né, como uma espécie de uma bacia dourada, uma jarra dourada, recolhia o sangue dos mártires, tentando acalmar, digamos, o furor, né, deste anjo que realmente perseguia a igreja e, né, eliminava muitos membros da igreja, inclusive o próprio Papa, né. Tanto é que, depois do atentado do Papa, né, em 1981, né, aquele atentado... Justamente 13 de maio de 1981, né, que o feriu quase que a morte, então se tinha essa ideia de que, de fato, o homem vestido de branco seria o João Paulo II. E ele, né, na sua fé e no seu amor a Maria, disse, né, que, na verdade, Maria desviou a bala, né. E, por isso, esse projétil, tá, ainda foi levado para Fátima, está lá, né, colocado exatamente na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que existe lá na cova da Iria, né. Então, embora alguns, né, alguns historiadores, alguns teólogos acham que esse segredo ainda não aconteceu, né, não teria acontecido, aquilo ali talvez não tenha sido ainda o definitivo, né. Então, há alguns que acham que tem algumas coisas mais que não foram ainda reveladas, né, porque durante muito tempo esse terceiro segredo alimentava dimensões, assim, de um apocalipse, né. Eu lembro que existia também, por exemplo, surgiu, até mesmo aqui na Arquidiocese, ainda era adolescente ainda, quando surgiu uma carta que começou a aparecer por aí, dizendo que haveria três dias de escuridão na Terra e que, portanto, só iria acender velas que fossem abençoadas com os fósforos também, ou seja, isso criou um certo impacto, de fato, tudo relacionado a essa possibilidade do segredo de Fátima, né. É, então, por isso, né, alguns, alguns historiadores, aí, algumas pessoas acham que esse segredo ainda está por ser revelado, por acontecer com dimensões catastróficas para toda a humanidade, que a morte de um Papa seria só uma parte, né, dessa revelação, enfim, e por isso teria provocado, assim, tanto impacto nos Papas que leram, né. E, embora o Papa João Paulo II, como eu falei ainda há pouco, ele tenha, através do cardeal Bertone, que conversou, né, com a Lúcia, assim, né, foi autorizado a conversar com ela, tenha quase que definido, né, que esse terceiro segredo, ele estava realmente terminado, né. E, enfim, os impactos causados realmente por este, por estas revelações, né, ou por estes segredos, assim, chamados, ou é um segredo revelado em três movimentos, em três partes, né, teria chegado ao seu final. É lógico que, né, essas coisas, elas, elas causam realmente impacto, né, nas pessoas, mas, eu diria, essas situações, assim, criadas, elas são benéficas para a fé, né, no sentido de que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão daquilo que é a vontade de Deus, né, para nós, no tempo presente, seja lá em 1917, seja no tempo de hoje, quando a gente ainda vê, realmente, né, um mundo que descreia, um mundo que não acredita na transcendência, no mistério, um mundo que, é, que corre atrás, né, de uma felicidade aqui prometida, é como se o céu fosse, né, vivido aqui mesmo, coisa parecida. E aí a gente vê que, é, esses segredos, eles têm uma, uma, uma projeção, eles são toda uma, uma proposta, né, de um processo de salvação, que, realmente, oferecido no tempo presente para nós, né, dizer que Deus continua a se preocupar com a nossa vida, com a nossa, nossa situação, com a nossa sorte, com o nosso azar, né, e quer nos indicar o caminho do céu, através de Maria, né, ela veio do céu, digamos assim, trouxe este recado, através das crianças lá, né, e essas propostas, elas estão, digamos aí, para serem acolhidas, né, na fé, na vivência da fé, no testemunho da fé de cada dia. E até para quem quiser, depois, né, que a gente está nos assistindo também, no site do Vaticano, na, 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 na parte, onde está lá a congregação para a doutrina da fé, eu achei muito interessante, porque eles colocaram até o facsímile da carta que Lúcia escreveu, porque esses segredos repercutiram tanto, como o senhor falava aqui, lembro que o cardeal Bertone, quando veio fazer uma palestra para nós, lá no Colégio Caprani, onde eu morei, então, a famosa pergunta que fizeram, né, estávamos ali em clima de família, éramos só 52 seminaristas com ele, então, ele permitiu que a gente pudesse, talvez, fazer alguma pergunta, alguma coisa, e, então, foi perguntado, o segredo de Fátima, já tinha sido, já tinha sido publicado até então, né, e ele, na simplicidade, ali, daquele momento, então, ele falou, de fato, o processo que foi, tanto que, ele dizia que o impacto, depois de 1960, criou uma espécie de interpretação, dizendo que, em 1960, iria acontecer alguma coisa, porém, ele não sabia, ele disse, então, eu fui a Portugal perguntar à Lúcia, né, se aquele número que ela tinha colocado no envelope, significava alguma coisa, aí é daí que vem, justamente, aquilo que o senhor falava, ela colocou em 1960, mas ela não explicou, e aí, então, o que foi que aconteceu? Ela mandou a carta para o bispo de Leiria, primeiro, depois ele mandou aos papas, só que ficou incógnita, por que ela haveria colocado aquele número? E daí surgiram as especificações, de lá, e que ele foi perguntar novamente a ela, ela disse, não, simplesmente, eu coloquei a data de 1960, era porque só poderia ser aberta depois de 1960, e a simplicidade, ou seja, ela escreveu todo o segredo em duas folhas, das quais, então, ela dizia essas três partes, e o que é interessante é que hoje as especulações que se fazem, aquilo que o senhor mesmo falava, hoje em dia nada mais são do que a simplicidade daquilo que Nossa Senhora falou a ela, dessas três realidades, da visão do inferno, depois a conversão da Rússia, a causa do comunismo, e o Papa, esse bispo vestido de branco, que seria alvejado, e o que é interessante é que o Papa João Paulo II, ele teve uma reflexão de muitos anos sobre, até mesmo em 13 de maio, ele mesmo ainda no hospital, foi uma das coisas que, eu percebi que ele insistiu muito, desde no hospital, ainda dizia que como se uma mão materna tivesse ali, mudado a trajetória da bala, e então, a gente percebe, de fato, depois a confirmação de que, talvez teria sido naquele momento, 13 de maio de 1981, e assim, então, nós estamos conversando sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, você percebe que é algo muito interessante, que nos ajuda, de fato, a poder, sobretudo, abrir a nossa visão, para o sentido de que as aparições, ainda hoje, são uma resposta que Deus nos dá, por meio da figura de Nossa Senhora, sobre o contexto histórico do qual nós vivemos, e que muitas vezes podemos correr o risco, de, na nossa vida, esquecer e colocar a fé em segundo lugar, quando, na verdade, é aquela que dá a resposta, o sentido último, na vida de cada um de nós. Continue com o nosso programa, A Questão de Fé, logo mais nós voltaremos. Estamos com o nosso programa, A Questão de Fé, falando hoje sobre a aparição de Fátima, o que significa as aparições na vida da Igreja, e para cada um de nós também, no nosso dia a dia, como podemos entendê-las, e fazê-las com que possam nos ajudar hoje, a compreender ainda mais as intervenções de Deus, na vida de cada um de nós, e no contexto histórico do qual nós vivemos, o que nós podemos ainda absorver, dessas aparições, reconhecidas pela Igreja, das quais hoje nós todos conhecemos, e das quais também são atribuídas muitas paróquias, em nossas dioceses e no mundo todo. E por isso, então, nós estamos aqui com o Mons. Ocídio, do qual falávamos, Mons. Ocídio, da aparição de Fátima, falamos um pouco sobre os segredos, que de fato, na simplicidade, mas ao mesmo tempo profundidade, de cada um deles, todos relacionados, e que nos confirmam aquilo que falávamos, sobre a intervenção de Deus, a intervenção divina, a tentativa, como o Senhor mesmo colocava, uma resposta generosa de Deus, mesmo diante de toda a Sagrada Escritura, de toda a fé, de toda a história da Igreja, na vida do nosso mundo, porém, Deus ainda, por meio de Nossa Senhora, ainda nos permitiu de poder, mais uma vez, numa intervenção divina, a poder nos falar sobre aquilo que precisávamos, para poder ainda mais, acreditar na sua presença. E hoje, a aparição de Fátima, tem uma mensagem, ela, dos segredos, então, ao mesmo tempo, ela fez pedidos também, aos três pastorinhos. Essa está relacionada, à aparição do anjo, que gritava, gritou três vezes, penitência, penitência, penitência. E, ao mesmo tempo, pedido de Nossa Senhora, para que se rezasse o Terço Rosário. Acho que seria, a única arma, digamos, que os cristãos, deveriam usar, para, poder, desviar, digamos assim, como, foi, aconteceu na primeira aparição, desviar, que a, Nossa Senhora falava, a ira de Deus, em vista de punir, os pecados da humanidade, que eram muito grandes. Então, são, são duas, duas expressões, muito fortes, né, da espiritualidade católica, evidentemente, agregada a esse, né, a essas aparições, portanto, que vem de Maria, que são, as palavras, as duas palavras, penitência e oração. Geralmente, nas imagens, né, de Fátima, sempre tem essas duas palavras, ali, né, no pé de Nossa Senhora, tem, às vezes, os anjos, que estão lá, ou as, as pombinhas, né, que segura lá a faixa, penitência e oração, como nós temos lá em nossa, em nossa capela, né, a imagem que, que, uma imagem bonita, que expressa isso, né, então, qual era, qual seria o remédio, então, para, né, mudar o rumo da, da situação da humanidade? Então, a penitência por causa dos pecados, né, penitência no sentido de conversão, né, se falava da conversão da Rússia, mas, por que não dizer de toda a humanidade, de todo o mundo cristão, né, mergulhado, às vezes, no pecado próprio, né, os pecados próprios da humanidade de hoje, como a gente falava, devido, né, a essa grande onda do materialismo, né, uma questão do materialismo, não é só uma questão da Rússia, ou do mundo comunista, é uma questão do nosso mundo ocidental também, né, e mergulhado, sobretudo, os pré, sobretudo, no chamado consumismo, né, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que vai crescendo, de fato, né, essa compreensão, no meio da humanidade, desse afastamento de Deus, né, não só do ateísmo, mas de expressões religiosas, que, às vezes, são, não são tão saudáveis, né, então, a penitência seria uma maneira de conversão, fazer penitência significa, no estilo lá de João Batista, né, e aí vem uma expressão, portanto, de salvação, mudar de vida, né, adequar a vida, ao projeto de Deus, e entrar num processo de salvação, que realmente possa operar, né, essa graça de Deus, enfim, é, acho que essa, essa questão da penitência, é uma mensagem sempre atual, né, a gente ouve da boca dos profetas, lá no Antigo Testamento, a gente ouve da boca de, de João Batista, né, pregando, é isso, e houve hoje, portanto, poderíamos dizer, da boca de Maria, né, dos seus enviados, que diz exatamente isso, é preciso mudar de vida, é preciso, né, orientar a vida para um outro rumo, né, o que seria o caminho de Deus, e a dimensão da oração, é, eu creio que é uma, uma, é uma questão, não só Mariana, mas, acho que todos nós deveríamos, é, observar essa questão do Rosário, né, do Terço, a gente sabe que, às vezes, daqui a colar, tem algumas restrições, né, tem algumas críticas, porque, às vezes, o nosso povo é muito mariano, né, muito devoto de Maria, reza demais o Terço, por exemplo, mas não lê a Bíblia, né, ou a sua fé em Jesus Cristo, ela é desviada por esses caminhos, né, de Nossa Senhora, a gente sempre encontra, né, essas críticas, de fato, muitas vezes, a gente encontra muitas críticas, que falam sobre, sobretudo do ponto de vista teológico, do, do, da teologia protestante, é, que tenta desvirtuar, nós sabemos que os protestantes, eles, tem a teologia centrada, na, naquilo que se chama, só na escritura, do latim, só a escritura, então, tudo que está na escritura, é aquilo que realmente, devemos acreditar e basta, fora disso, não existe mais nada, né, e a partir daí, então, eles consideram que, ali nós encontramos o que? Jesus Cristo, então, se nós encontramos Jesus Cristo, e toda, eles entendem que o Antigo Testamento, ali, né, tem a sua plenitude na revelação de Jesus Cristo, eles entendem isso como nós também, só que ao mesmo tempo, quando sai dessas dimensões da cristologia, de Cristo, e da Sagrada Escritura, então, é, existem essas dificuldades, das quais, se transformam em críticas, e muitas vezes, até no nosso meio também, é a chave, como o senhor mesmo colocava, essas críticas que dizem respeito a, ah, nós só rezamos o texto, só damos atenção a Nossa Senhora Jesus Cristo, pois é, mas o Rosário, né, acho que, diferentemente dessa concepção, de ser apenas uma oração, é, voltada para Maria, ou não, uma oração mariana, ela, na verdade, até pela própria orientação da igreja, ela tem uma dimensão cristológica, né, aos poucos, a igreja foi, é, digamos assim, se endereçando, orientando o caminho, desta oração, para a dimensão cristológica, intermediando, né, as dezenas de textos, com os mistérios, né, de Cristo, mistérios gozosos, dolorosos, né, os mistérios da alegria, mistérios da esperança, podemos dizer assim, agora, os mistérios, que revelam essa, essa presença, né, de Deus na vida nossa, de cada dia, então, são, 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 realidade da vida de Cristo, né, todas as suas dimensões, que, são colocadas ali dentro, né, que servem como meditação, né, em alguns, em alguns textos, que a gente vê, o pessoal rezar por aí, tem a leitura da Bíblia, né, não é só a declaração do mistério, né, mas a leitura mesmo do próprio texto, né, para exatamente ajudar as pessoas a, no decorrer da, da oração, das dez avimarias, ou do texto como um todo, realmente ter essa, essa compreensão de uma presença, eu diria até misteriosa, né, do próprio Cristo, na, naquilo que se está rezando, é, por intercessão de Maria, né, então, o Rosário, né, o texto, como nós dizemos, ele tem a, a sua, a sua função, né, eu diria, pedagógica, educadora da fé, além de ser, evidentemente, uma oração que, que nos faz, verdadeiramente, não só pensar em Maria, mas através de Maria, né, pensar a Cristo, né, acho que é o, o grande, a grande missão do texto, né, a grande, o grande objetivo do, do Rosário, exatamente, conduzir as pessoas para Cristo, né, essa centralidade da nossa fé, em Jesus Cristo, e acho que está na cabeça, no coração de todas as pessoas, que diariamente rezam o texto, tem gente que reza até mais de um terço, né, e a, a gente reza o Rosário, né, exatamente, Padre, eu rezo o Rosário, né, para quem, para quem não entende muito, o Rosário seria, o terço é a terça parte, de Padre Rosário, e o Rosário já seria todos os três, que agora, com o Papa João Paulo II, acrescentou, os quatro mistérios, então, as pessoas rezam 50, né, quase 200 Avemarias, né, cada terço 50 Avemarias, então, quatro. Acho que o importante, como para qualquer oração, né, é que ela, ela seja feita a partir de uma, uma vivência de fé, né, corre-se o risco, às vezes, de desviar a atenção, a pessoa reza ali já, mecanicamente, às vezes, essa é uma acusação que se faz, E eu não mando as críticas, né, que inclusive ia perguntar sobre isso, né. Mas aí a gente percebe, é interessante isso, né, que as pessoas, é lógico, tem o costume, o hábito, né, a gente corre sempre esse risco, mas há pessoas que dizem, né, exatamente isso, que a reza do terço, produz efeitos saudáveis, salutares à própria fé, que ela tem, né, então, por isso, eu acho que, que é recomendável, né, se recomenda a todo mundo, é lógico, sem esquecer, o compromisso da missão, o testemunho da fé, né, o terço é um impulso para isso, para que as pessoas possam realmente solidificar, né, a sua fé, a partir da sua devoção à Nossa Senhora. Acho que o importante para nós, católicos, para usar uma expressão assim, meio, né, e o banal, digamos, né, não é parar a fé em Maria, né, e nós não fazemos isso, senão seria um erro muito grave, né, mas a nossa fé, ela está centrada na pessoa de Cristo, né, a gente tem aproveitado muito esse período da Páscoa para falar disso, né, que a nossa fé, ela deriva da, né, desse aspecto pascal, morte e ressurreição, paixão, morte e ressurreição do Senhor, né, e o texto, ele leva exatamente para isso, para que possamos refletir todos os, nas dimensões da vida de Cristo, né, e aí amadurecendo a fé, fazendo com que a fé seja testemunhada, seja uma fé missionária também, que é levada, né, para outras pessoas, para as realidades humanas, onde às vezes a situação de vida é muito degradante, né, eu me lembro daqui do pessoal que vai aí para a casa de família, né, onde às vezes tem situação muito ruim, os hospitais, as prisões, né, e vai levando o texto, e vai ajudando essas pessoas a dar um sentido novo à sua própria existência. E o Mons. O Cid é paroco de uma paróquia, né, de Fátima, quantas paróquias parecidas nós temos na Arquidiocese dedicada a nós? São 73, 73 paróquias. E relacionadas a, dedicadas a Nossa Senhora de Fátima? Temos duas. Temos duas, né, que é justamente aqui o Cid é paroco no bairro de Fátima. E a outra em Quaraci. E a outra em Quaraci, aqui em Belém. Eu tenho uma, acho que na minha vida de padre, uma relação muito próxima à Nossa Senhora, né, não sei se ela gosta de mim, ou se eu que gosto dela, eu sei que eu gosto muito dela, mas a minha, desde a segunda paróquia, né, que eu peguei, foi a paróquia do, 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 do Roteiro, né, a, que era Nossa Senhora da Conceição, depois, lá em Quaraci era São João Batista. E naquela época que eu cheguei lá, a gente estava celebrando os 50 anos do sírio de Nossa Senhora das Graças, então, com a permissão do Conselho lá do CPP, né, nós pedimos a Dom Vicente que também colocasse a Nossa Senhora como co-patrona, né, da paróquia, por isso a São João Batista, Nossa Senhora das Graças, estava lá debaixo dos mantos dela, e agora a Fátima também, né, e merecidamente, acho, estou lá, não sei se seria o padre mais indicado para estar lá, mas, eu acredito firmemente que, seria, né, ou é para mim, um chamado, né, de Maria para estar ali naquele momento, nesse momento da, da vida, da história, né, desta paróquia, né, tem uma história já bastante longa, e de devoção, né, dessa grande devoção à Nossa Senhora, a gente sabe que a devoção maior, né, Mariana aqui é Nazaré, mas, a devoção à Fátima também é muito forte, né, muito grande, tem um santuário, eu diria assim, a altura, né, dessa devoção, graças a Deus, é uma bela igreja também. E ali parece, o senhor, que o santuário de Fátima, ele cresceu, ali, numa espécie de colônia, de portugueses, procede, essa, naquele que a gente sabe. Na verdade, essa devoção, ela já existe desde 1966, né, aqui na Arquidiocese. ela tinha uma pequena comunidade ali, né, no bairro, no antigo bairro da Matinha, e, exatamente pelo crescimento dessa devoção, ela era, era fazer parte da paróquia de Nazaré, né, então aí, começou a crescer essa devoção, que era feita através de textos, no dia 13, a procissão da Nossa Senhora, que foi criada a paróquia, né, o Dom Alberto Ramos foi quem criou a paróquia, primeiro o padre, que foi o padre José Leite, depois vieram os padres sucessivos, até o padre, o padre Antônio, e agora eu, e, então, essa devoção, ela foi crescendo, realmente, a tal ponto, né, de que a colônia portuguesa, aqui de Belém, tomou conta, digamos, né, de divulgar a devoção, e, não só de ajudar a construir a primeira igreja, mas a construir agora, o que nós chamamos de santuário, embora, oficialmente, não seja o santuário, né, mas já o pessoal considera assim, né, porque há um afluxo muito grande, né, um fluxo muito grande de fiéis, né, quase todos os dias, sobretudo no dia 13 de cada mês, a gente tem um dia especial, dedicado a Maria, né, já havia isso no tempo dos outros padres, e agora, por causa da, da nossa preparação aqui em Belém, para o ano de 2016, né, com o Congresso Eucarístico, então nós fizemos um dia Eucarístico e Mariano, né, no dia 13, o dia inteiro, né, temos três missas durante o dia, sempre no dia 13, dia 13, tem a reza do Rosário, entre essas missas, e depois, um período de adoração, da tarde toda, né, de adoração eucarística, e a festividade, festividade que vai começar agora, e é considerada já, depois do Círio de Nazaré, é a segunda maior procissão aqui, né, você já sabia dessa, né, não queremos superar o Círio, não, pelo amor de Deus, não, com certeza, mas, de ponto de vista da, da consideração antropológica, né, do fenômeno procissões, é considerada a segunda maior, depois do Círio, isso, e, sobretudo, a procissão das velas, né, assim chamada, a procissão luminosa, feita no dia 12, né, a véspera do dia 13, e que realmente leva uma multidão, né, calculada em mais de 200, 250 mil pessoas, segundo os cálculos oficiais, e acho que o importante, né, de um momento como esse, é que seja um grande momento, não só de expressão da devoção a Maria, né, e a partir da devoção, o alimento da fé, de uma fé verdadeira, centrada na pessoa do seu filho, mas é um momento também de evangelização, né, nós temos quase 100 grupos, né, que peregrinam com a imagem no bairro, fora dele, temos as peregrinações com a imagem que vai nas empresas, escolas, hospitais, né, e diversas instituições, levando essa mensagem, e depois o período da festa, né, onde realmente a presença dos fés é muito grande, a gente aproveita para transmitir uma mensagem de alento, de carinho, de acolhida, da acolhida de Deus, essas pessoas, que como a gente sabe, vão, né, e procuram Nossa Senhora, exatamente por causa da sua dificuldade, das dores, do sofrimento, da esperança, né, que alimenta, então a gente está lá, né, colocando à disposição da nossa igreja, para todas essas situações, todos aqueles que quiserem ir lá visitar Nossa Senhora. Então, o senhor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, o senhor sabe que é uma honra também para a gente, né, eu lhe vejo como um ícone também, na minha vida vocacional, agora essas experiências que a gente faz aí, de padre hoje, mas desde adolescente, né, eu vejo a sua figura, e hoje naquilo que o senhor assume, né, o nosso vigário geral, né, para pastoral, nosso professor também, no instituto, lá onde a gente tem a oportunidade de se encontrar, de vez em quando lá, dando um oi. Agora somos colegas. Agora somos colegas, né, de trabalho também, então é uma imensa alegria para nós também, para a nossa fundação, porque o senhor também assume a função da direção aqui da Fundação Nazaré, do qual nós gostaríamos de agradecer imensamente pela sua presença aqui conosco, muito obrigado por essas informações, por aquilo que nós podemos conversar sobre Nossa Senhora, né. E para você, então, que nos acompanhou pelo nosso programa Questão de Fé, muito obrigado pela sua audiência, e continue nos acompanhando na nossa programação, na nossa TV Nazaré. Muito obrigado pela sua atenção, e sempre nos aguarde aqui no nosso programa Questão de Fé. e sempre nos acompanhando na nossa programação,